Música Tentei o cadastro, vamos jogar outra com o Vitor Hugo aqui Vamos de Alequine também? Vamos abusar da Alequine Hoje Por que você parou de jogar poker? Começou a ficar... Ah, essa variante com C5? Hum, essa não tá no meu artigo, hein Vai virar uma lapinha isso aqui, né? Não é não, pessoal? Virou uma lapinha isso aqui Confere Como é que é isso aqui? Eu vou jogar... Vou jogar esse aí, sei lá Exatamente Vou tomar aqui Então, eu parei de jogar porque tava ficando muito difícil Assim, eu queria focar no xadrez Mas não foi essa a prioridade Assim, o xadrez foi a prioridade Mas se eu tivesse ganhando como eu ganhava no começo Eu não ia ter parado nunca de jogar poker Porque nos formatos que eu jogava no City & Go Tava dando muito certo por muito tempo Aí começou a ficar muito difícil Começou a melhorar muito o nível, né? É, o ano que eu joguei mais Foi 2009... 2010, 2011 foi o auge 2010, 2011 Aí 2012 já começou a ser mais duro E aí... Peraí, só ver se rock pode aqui Rock, cavalo, G5 Tá de boas, né? É, 2013 aí foi muito duro 2013 foi muito puxado Eu tava só, tipo, ganhando rakeback E olha lá, assim Não tava fluindo bem nem um pouco Aí 2013 eu joguei um pouco 2014 tem quase nada de jogo Quase nada de jogo Não sei se você sabe Mas agora tem vários solvers do jogo Acho que você iria se encarnar O que quer dizer se encarnar? Me daria bem? Me daria mal? Não entendi Não, tem os programas Eu sei que... Que... É, tem um nome Como é que era o nome? Me falaram do nome Porque falaram de... É, é... Inteligência artificial, não é? Aí é curtir estudar e tal Entendi Os programas, né? Solvers, entendi, tá? É, não sei muito sobre Mas já me falaram a respeito disso Tô começando a gostar da posição Vai jogar... Vai rolar uns peões colgantes aqui Não é não, pessoal? Vai rolar uns peões colgantes aqui Vocês não acham? Bom, já tá peões colgantes Na verdade, né? É igual xadrez Bota computador Vamos jogar H6 agora? Você dou pra ele? Vai sim, claro É, já tá um colgantes Os peões dele, né? Pô, o cara discordou de mim ali Nosso trabalho é tentar entender os porquês Visto que os programas só te dão as respostas Ah, tá, entendi Ah, tá, mano No xadrez você diz isso, né? No pôquer também, né? Nos dois, né? No xadrez é assim também, né? Não sei se você quis dizer do xadrez o pôquer O que você acha da Grunfeld? É... Tem um vídeo no meu canal da Grunfeld Eu gosto bastante da Grunfeld Assim mesmo, né? Assim eu gosto, né? Gosto bastante Vamos bloquear agora aqui Peões colgantes Peões isolados e dobrados Peão isolado, peão isolado Quantas ilhas ele tem aqui, gente? Vamos ver como é que estão os conceitos posicionais de vocês aqui Quantas ilhas ele tem no momento? É, a galera tá estudando Quatro, exatamente São grupos de peões Pra quem... Mais um conceito novo Aí F5 A5 Torre F6 Torre G6 Não tem mate Vou jogar esse mesmo Quatro ilhas Mais dois colgantes Exatamente Meu Deus Tá um sonho essa posição aqui Eu não tô conseguindo melhorar direito Vou explicar já já E agora tô ficando sem tempo aqui Não, não foi bom esse lance O cavalo tava bem F4, né? O cavalo não sai de F4 nunca, né? O lance criminoso que eu fiz aqui Bom Agora ele me deu mais essa casa aqui Eu vou explicar, gente O que que são... Nossa senhora Tô fazendo as... Tô fazendo as besteiras aqui Agora não Ele me ajudou aqui, né? Tinha que jogar C6 Era interessante pra ele Bloqueamos Isso Agora sim Soltamos aqui de novo Melhorando a posição O que passa aqui com o Dama D4? O que passa? Olha que boniteza a posição Olha só que solidez aqui Que solidez armê nessa posição, hein? Olha só que beleza Bota o Rei F6 aqui Não acontece nada Rei F6 Tudo na casa preta aqui Pra não ter problema Joga um G5 bonito Esse ainda? Ele tirou do bolso esse Eu vou ter que... Não queria deixar ele trocar esse peão Alivia um pouquinho pra ele Não muito, mas alivia Vamos agora manobrar aqui Pra jogar F5 Isso F5 Bota o Rei F6 Em segurança total aqui Tem esse pra me dificultar um pouco Torre D Deu um óleo mate Óleo quase mate Check Peguei o peão Olha que boniteza, hein? Essa posição Vamos trocar as torres agora Aqui Ele é rápido, hein? Ai, que pendureu pro cavalo Que cagada Não consigo ganhar a parte da limpa Eu sempre penduro no final Eu sempre estrago no final, né? A partida foi linda Até 10 lances Até 10 lances Antes do final, né? Caramba Sempre estrago no final, né? Mas pra já foi Muito boa essa partida De verdade Vou até mostrar aqui pra vocês É, o torneio Eu já abri mão aqui De ganhar, eu acho Ah, ele tá liderando o torneio O Berlim Então, a Lequine aqui Deu muito certo a Lequine de novo, né? Vou falar pra vocês Não é fácil Ganhar de um cara de 2.500 Jogando a Lequine, por exemplo Tá dando certo mesmo A defesa Galera que viu os vídeos aí Pode revisar É Ele jogou C5 É um pouco estranho Aí virou uma Lapin aqui mesmo A Lapin é uma variante da Ciliana Que fica parecido aqui Isso aqui é Pion Skogans, tá? Primeira coisa Primeiro conceito que eu falei aqui O Felipe Reis prefere close-up Não gosta de Pion Skogans Pion Skogans Primeiras mensagens aqui Então, Pion Skogans O que são os Pion Skogans? Eles são Pion isolados do resto Dos Pion Então, isso aqui é um Pion isolado Pion de A2 É fácil de entender, né? O termo é bem auto-explicativo Vou ter que ir na farmácia mesmo Puxado O termo é bem auto-explicativo Ele é Pion, tá isolado Ele tá longe, certo? Do resto E ele não tem nenhum Pion Na coluna adjacente Então ele é um Pion isolado Tem Pion preto Mas o Pion não importa, né? O que importa é o Pion da mesma cor dele Esse é o Pion isolado Um par de Pion isolados juntos Né? Que é um jeito de ver as coisas São Pion Skogans E também pra ser Pion Skogans Você tem que ter Você não pode ter Pion adversários na frente Essa aqui é uma estrutura típica De Pion Skogans Esses 6 Pion contra 6 aqui das pretas É bem típico isso Surge de várias aberturas Joguei B6 Bispo Torre Cavalo F6 Muito obrigado Senhor Tanatos Pelo 1-bit Obrigado Bispo F4 Foi um lance muito bom Porque eu quero trocar peça Aqui eu quero bloquear Aqui em C4 Se ele jogasse Cavalo E4 aqui Cadê os Gambito? Hoje não Hoje não tem Gambito não Eu troco Troco e troco Eu faço bloqueio Agora de novo Eu falei várias vezes Esse termo hoje já Né? Esse bloqueio O bloqueio é quando você Evita que o Pion avance Então quando eu jogo Dama C4 Esse Pion tá bloqueado Ele não vai avançar nunca mais Ele é uma fraqueza também Não tem muitos termos Que eu tô falando aqui Que são automáticos pra mim Que a galera que tá assistindo aí Talvez Esteja começando a pegar ainda Esse é um Pion fraco Um Pion Atrasado e fraco Na verdade Além de ser Pion Skogans Que não é um xingamento Pion atrasado Já é um xingamento Já é uma ofensa Porque o Pion tá fraco Aqui não tem defesa De outro Pion Você tem que gastar Uma peça defendendo Então Vantagem dos Pion Skogans Boa pergunta Excelente pergunta Eliel Eles tem que avançar Esses Pion Pra serem bons Do jeito que ficou Ficou muito ruim pra ele Eu já vou falar Sobre os Pion Skogans Pra finalizar aqui Ilhas de Pion Aqui Ilha de Pion É São grupos de Pion São grupos de Pion Então eu só tenho Eu tenho um grupo aqui De Pion Certo Esses Pion Estão desconectados Do meu outro grupo Então são duas ilhas É bem fácil de entender Aqui né Então essa aqui é a ilha 1 E essa aqui é a ilha 2 Tá claro isso né São duas ilhas de Pion Ele tem quatro ilhas agora Ele Ele tem uma ilha Esse Pion tá desconectado Do resto Ou seja Ele não tá Em coluna adjacente Aqui é outra ilha Aqui é outra ilha Não peraí Como é que faz o verde mesmo Aqui Não Como é que faz o verde Ah aqui Isso Então aqui São uma ilha aqui Outra ilha aqui Outra ilha aqui E outra ilha aqui Finalmente São quatro ilhas de Pion Boa noite Hélio Hélio Trinas A vantagem dos Pion Escolgantes É se ele avançar Esses Pion Tipo jogar C4 Aqui Eles ficam ameaçando Alguns avanços Eles são muito fracos Às vezes Mas eles podem Incomodar Porque eles controlam Várias casas centrais Aqui também Então eu não posso fazer nada Com as minhas peças Aqui no centro Tem vários avanços aqui Então esses Pion Escolgantes Podem ser fortes É um termo Pode ser bom Pode ser ruim E mostra uma abertura Bem agressiva Vou jogar uma mais agressiva Então Vou jogar no bullet Mais agressivo É Vou jogar mais uma Aqui então É já abri mão Do torneio Vou tentar ganhar Vai torneio Vou tentar ganhar Bem rápido aqui Vamos lá então Tô com 25 O líder tá com 31 Ah não vou conseguir nunca Vou tentar ficar Top 3 pelo menos Você concorda Que Pion Escolgantes Não pertencem À Solidez Armênia Não Não pertencem A Solidez Armênia Gosta de jogar Contra os Pion Escolgantes Porque aí você tem Planos posicionais A longo prazo Quem gosta de atacar Gosta de ter Pion Escolgantes Vamos lá Todos os Pion Escolgantes �